As senhoras que vendem lá nas ruas do Calema 2, sendo mãe, é complicado nós ficarmos aí no perigo, na beira da estrada. Convém elas saírem mesmo lá das ruas, porque o mercado aqui é um mercado enorme, tem muito espaço. Estamos de parabéns, temos tido clientes, tanto mais que eles até elogiam o novo cenário, é só alegria.